Querenta meter Baroni Love Pack Pô, pô! Olha quem chegou Tomando de assalto o filminois Oi Oi Redondinha Coisa mais linda da minha vida Olha a minha 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 mochuda Eu estou muito gorda Eu gordei quatro quilos Cinco Deu alto Vixe, eu arranquei louca Eu não vou falar nada Se eu falar vai falar que é implicância minha Não, não foi implicância não Que todos viram, todos falaram a mesma coisa Então não tem o que ele dizer Não é só desculpa não Que foi uma seguida da outra Ontem você viu, né Ontem também teve uma vacilação grande E ele passou batida Ele chegou aqui em casa É, é Pois é É Você dá uma chance, né Vita a chance Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai você? Caralho, você tá? Olá, tudo bem? Estou toda maquiada Pra vocês verem Tá com lente? Azul, meu olho é azul Só os inteligentes enxergam Você é inteligente Você quer igual o Chapolin Quando fez a roupa do rei? Então, o meu olho é a mesma coisa Foi criado, meu olho azul Só os inteligentes enxergam Se você for inteligente, culto Aí você enxerga Se não, meu filho, passa a ver Eu quero saber que você trouxe uma pessoa aí Trouxe, trouxe aí É segredo ainda É segredo Vai lá, você vai aí Você tem que apresentar, irmão Porque eu deixei pra você apresentar, né? Mas eu posso apresentar? Então vamos lá Gente, eu vou apresentar pra vocês Lembra que eu falei Que eu fui lá no aeroporto de Congonhas Tinha uma surpresa pra vocês Deixei vocês curiosos Então, agora eu vou apresentar Quem é que vai aparecer aqui no barraco Se prepara, o cara é bom Veio direto Importado da Paraíba O nome dele é Carlos E aí, Carlos? De lá, pô Não é você, não? Carlos Fala, Carlos, quem você é? Meu nome é Carlos Tenho 16 anos Sou da Paraíba Cheguei sábado, né? E vim aqui pra casa Pro barraco hoje Gravo uns conteúdos pro Instagram Pro Kawaii Vou começar agora com o YouTube, né? Com o YouTube e o TikTok E é isso Vamos ver aí O que o público acha de você, né? Estou estralando, filho Já veio como Estava passando aqui Os vídeos dele é monstro É? Gostou? Com o tempo o povo vai te conhecendo aí Mas além dele chegou Tem um perigo aí Que você já conhece faz dele Você viu que aquele vídeo Lá o Carioca já ganhou disparado, né? Parça, mas ele Mas ele mandou Mas ele mandou os caras Ele mandou o pessoal lá, parça Não mandou nada Não mandou, irmão Você acha que eu não conheço o meu canal? Não, sim Mas ele deu uma bugada Não deu uma bugada de nada Não, querido Não deu pra você, não E aí, Neidinha? Oradoras novas? Quer apresentar? Neidinha, tá triste Você viu o trio Ah, eu tô triste Cadê meu? O meu trio Em um metro Não, mas aí dá uma oportunidade Pra as meninas também, mano Vai que vocês se dão Vocês se dão bem Qual que é o seu tamanho? Eu não sei Olha, ó Meio metrinho E a metrão E a dois metrões Quem é você? Oi, gente Eu sou a Mari Eu tenho 13 anos 13 anos, Mari Eu sou novinha, hein? Eu sou novinha ainda E sua mãe deixou? Você vai ficar aí no barraco uns dias? Deixou Ela levou eu lá na obra E ela conversou com a Gabi Tudo certo Tudo certinho O que você espera aí do barraquinho? Ah, eu acho que é um... É, percebemos que ela é um pouco devagar Vamos com calma Com a novinha Que ela tem um pouco de delay Mas tudo bem ML Isso E é isso, gente Eu demorei duas horas pra chegar Pra onde você veio? Lá de Osasco Eu ainda passei na casa dela Mas ela mora 10 minutos aqui? Sim Eu perdi Eu passei ontem Nossa, eu fiz uns 5 caminhos lá Pra chegar na lobby do Jardim também ML é assim mesmo, né? Marcha lenta É, brincar Dois sobre isso, né? Você já apareceu no canal? É, o Ana fez isso da lobby Como que ela foi com a casa da lobby? Você conhece ela já, Ladinho? Conheço Foi ela que você convidou, né? Oi, Deus Por que que você tá assim, todo... Ué, porque você tá tirando, meu irmão, qualquer frita Não pode Não pode te filmar mais, não? Uhum, não Ah, não, mas amizade, ué Amizade é uma parceira Rolou alguma coisa naquele dia? Que dia? Da festa da lobby? Não, o Nego Blue ficou morrendo assim, ó O Nego Blue, o que é seu? Ele é muito amigunista da minha mãe Ele é amigo da minha família Certo, aí ele, tipo, te protege também, né? É, aí ele me ajuda Te protege das pessoas, né? Quando ele trabalha em junho, o Nego Blue, o Zabali tinha 10 ou 7 anos, Elisabeth? Sete Sete anos, a gente tirou foto com ele, ele deu desde dentro do ano com a gente, não é lógico, a gente foi É, a Nego Blue é gente boa A Nego Blue é muito dia de boa É, ele é mesmo Deu porque ele era magrinho, mas é que você viu como que ele tá agora? Se ele engordou mais um pouquinho, engordou? Ah, uns quilinhos, né? A gente sempre engorda um pouquinho Passou uns aninhos, né? Essa aqui vocês já conhecem, né? A namorada do N.P. Não, namorada não Porque a única que namora aqui é a Isa O resto é todo mundo solteiro, né, Eladim? Verdade, o resto todo mundo solteiro, o único que namora é a Isa, o Alvin e a Camille E você? Eu não Tá solteirão nas pistas? Solteiro E a Ana? A Ana tá conhecendo também eu Você tá conhecendo ela, conhecendo eu? Isso, já é Não, você? Cada um, cada um, não, calma Eu conhecendo ela, ela me conhecendo, entendeu? O que você acha disso, Isa? Esquece Eu esquece, não dica nada Não quer se comprometê-la? É Cadê a Ana que mora dessa? E você? Tá solteiro? Eu sou de graça E o N.P. na misão? Lembra, no vídeo a gente falou que era só uma marcha O N.P. é legal, né? Ele é incrível, gente Mas somos amigos, no momento Todo mundo tá comparando você com a Nicole Tipo, do jeito Sim, eu tava nos comentários Todo mundo falou que eu compareci muito com ela Você ganhou quantos seguidores depois daquele vídeo lá? Uns 4 mil? 4, 5 mil Tá com quantos já? 8 mil e 200 Então bora bater 10 mil comigo Gente, é meu maior sonho, tipo, da vida inteira Tem uma rasta pra cima Você ganhou uma rasta em quanto tempo? Depois meu nome me divulgou E já foi Você já tá com quantos seguidores? Eu tenho 7 mil e pouco Então vamos fazer Ela já bateu 10 dela Fala aí, seu Instagram Isso, gente É mari com 2y ponto Beckham Eu vou soliturar, né? Vixe, como que escreve Beckham? É D-E-C-K-H-A-N Você é parente do David? Sou o meu irmão É o David, né? David Beckham? É Jogador? Jogador não Mas é que meu pai gostava do jogador, Coco E aí, carioca Posso falar uma coisa aqui? Fala Tem ciás de pessoas aí Que eu não sei se eles estão falando Que quer tentar bater de frente Com a atapa do carioca Não arrumou nada Quer ver? Mas eu já tinha a panica Não, mas pra você ver a ladinha Os caras estavam disputando E não veio nenhuma das duas Não veio nem Jane, nem Gi Então é uma disputa É, mas tem uma que está aqui Que eu já vi Trocando ideia Não sei quem está conversando Quem? Com quem? Com o carioca Tá louco! Tá louco! Tá louco! Será que tá louco? Eu tô louca, né? É, Perito E você, Paraíba? Só eu Tô aqui Levanta aí, levanta aí, parceiro Paraíba, vai passar de mim, parceiro Chega aí Chega aí Paraíba Teles Não, porque eu vou apresentar os moradores Não, o carioca Você não vai complementar a menina, não? Paraíba Teles Paraíba Mari Paraíba Iza Ah, essa aqui eu já conheço Já conheço Como que você chega numa menina Vamos supor Como você chegaria numa menina dessa Lá na sua terra? Ah, e nas cantadas, né? Porque já dá umas cantadas no Insta Então vamos ver como que é só as cantadas do Insta Para o pessoal de casa te conhecer É só a encenação, tá gente? Só a encenação Nada a sério Pensei que era só a Cacau Show que fabricava tentações Mas pelo menos sua mãe também, né? Ah, e aí? Pode mandar uma praia? Manda uma praia Tá melhor que eu Ixi, velho Você falou com você mesmo assim no pensamento? Assim, gente Eu falo sozinha Ah, então tá bom Tipo, ela olhou aqui no espelho Aí vou mandar uma pra ele Vamos fazer um Essa galera tá louquinha Vai, vai Concentra Fala com a amiga de dentro aí do pensamento Vai Isso Vamos fazer uma parceria? Eu te envio as alianças E vou se divulgar no seu namoro Nossa Aaaaaaah, velho Queira também ter Barone, love, play Tchau, tchau